Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, mostrar não, hoje eu vim fazer um desafio, o desafio do chiclete plutonita com o chiclete do Bendex, que não tinha todos os plutonitas, então a gente comprou do Bendex, para substituir, não foi mãe, foi, aí tem o barba de bruxa, o soco de gelo, soco, está escrito aqui, né, esse é o soco, esse daqui, é o, espera aí, deixa eu ler, calma, deixa eu ver qual que é esse, é o Bendex vermelho, esse daqui é o picante, esse daqui deve ser o refrescante que está escrito aqui, que está escrito aqui em último, refrescante, é, esse deve ser o refrescante, porque olha, tem ó, então vamos começar, o soco de gelo, agora vamos pôr na ordem mãe, para vocês, vamos pôr na ordem, vamos fazer aqui ó, pega um, pega um de casa, ai me peguei, vamos, vamos fazer a ordem assim, primeiro o refrescante, tá, o refrescante, que é o Bendex amarelo, gente, é o Bendex amarelo, o segundo, vamos ver, vamos fazer um um Plutonite, um Bendex e um Plutonite, não, que tal, outro Bendex, por causa que, parece que são os Bendex, aqui, esse é o, Bendex vermelho, a gente vai descobrir agora, eu acho que é o, picante isso, que aquela vez a gente comprou, lembra, aí foi o picante, esse, vai estar seguindo, é, o soco de gelo, vai ser o terceiro, e o baba de bruxa, que dizem que é o pior, vai ser o terceiro, ou o quarto, e aqui é para a gente cuspir, então vamos começar, tá, vamos abrir, esse daqui, ai, tá assustada mãe, olha, mas diferente, ó, só a cor, gente, vamos mostrar, ai, deixa eu dar uma oportunidade agora, ó, é um chiclete, mas o meu veio amarelo, e o meu veio, branco, é, branco, veio que nem esse daqui, ó, veio que nem um soco de gelo, ai meu Deus, um, dois, três, ah, gente, o desafio é assim, que eu esqueci de explicar, quem cuspir primeiro o chiclete, é, aí a gente vai marcando os pontos, quem cuspir primeiro, e quem cuspir mais vai perder, um, dois, três, e já, hum, bom, arredo, ardido, hum, nossa, que senhora, hum, não, ai, não pode beber água, chega, a gente vai esperar um pouco, um, vamos ouvir e vamos começar. que a minha mãe não conhece. É o Ben 10, não é o Ben 10, gente. O meu veio. Mostra lá pro pessoal. É o figurinho do Ben 10, todo bem. E o meu veio o Ben 10 com o clone dele. Clone não. É com o clone dele que ele vira um lutante. Ah, gente, peraí que eu não peguei aqui. Cadê o seu papel? Aqui. Agora vamos pro próximo. Ai, gente, esse agora é o Ben 10, preto com o vermelho. Esse é o que a gente provoca de dia? Não lembro. Eu acho que foi que era o mesmo copinha. Esse é roxo. Vamo ver o meu. Aquele dia. Aquele figurinha do meu é essa aqui. Vou entrar em meio vermelho. Não sei que bicho que é. Ai, meu branco também. Que saco, mas tá tudo branco. Quer trocar? Quero, valeu. Então tá. Vamos ver a figurinha da Artinho. Ai, meu Deus. Ah, mostra lá. Ah, o que que é isso? Ah, são os braços do Ben 10. Alguns que eles podem virar. Ai, mamãe. Vamos pro próximo. Ai, meu Deus. Um, dois, e... Já. Bom. 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 Gostoso. Bom. O que que eu ia te dar? Hum, meu Deus. Bom. É, esse não é muito muito, não. É que o branco tem um pouquinho mais de... ardidinho. Não, tá bom. Tá com o chiclete normal. É, dá um risadinho. Então pronto. Vamos pro próximo. Um fogo pra casa. Minha irmã cuspiu muito antes. É. Eu vou beber água. Vou beber água. Agora, nós vamos pro... O so... O soco de gelo. Que cor que é o seu? Não abre. Olha. O meu também é. É branco quase. Esse é Plutonita, né, Tia? É, esse é Plutonita. Queremos te falar, esse é Plutonita. Não é mais que o Ben 10. Ai, meu Deus. Você já foi? Não, não tá aqui. Vamos lá. Ele é... Ele é... Olha aqui, gente. Calma aí, mamãe. Deixa eu mostrar pro pessoal. Aqui. Ele é assim. Parece que é verde na câmera, né? Né? É, mas não é azul. Mas não é, não. É azul com bolinhas... Ou é branco com bolinhas azul. Tá. Um, dois, três e já. Vamos. Bom. Parece que... Ardido, um, 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 um. Ai... Esse. Um, um, um. Dá pra aguentar. Não. O outro dá mais, mãe. Não, esse tá dando mais, eu acho, benico. Aí não papel não. um ponto para cada, a gente tá sem noção de quantos pontos cada um, é, tá 3 a 2 gente, mas se a gente perder a noção, tipo no final, mas a gente não vai perder, aí vocês podem escrever aí no comentário gente, o último que falando que é o pior, tô com medo é sério, mamãe, fala que é o pior vamos abrir, tcharam ai, ai, não, nem que abute tão franquia é um botonista, papa de bruxa mamãe, gente, o meu ainda não abri, olha, a gente comprou esse daqui, mas esse daqui o chicletinho é roxo, mostra aí mamãe, e o nosso a gente pegou só que verde pra ficar igual ai, deixa eu voltar ai, caiu olha o copo, garantinho caiu 1, 2, ai, mamãe, eu tô com medo e, vamos ver a câmera, mãe não não olha que é barulho não no Agora no começo tá bom Azedo Um telefone É muito azedo É azedinho, gente, mas o pior foi o primeiro pra mim O primeiro? Uhum O bem dele é laranja Então eu ganhei Porque a Tina ganhou É, então Tchau, até a próxima Deixa aqui nos comentários e se inscreva Tchau 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 Tchau